Eita porra Olha ele Tá na água Tá na água Tá ficando... Segura o bicho, maluco, tá ficando doente Pode deixar ele Vai levar um pulo Não foi, velho Esse aqui ia ser difícil tirar, hein, velho É o primeiro, faltam nove agora, pai Vai Ilumina aqui, né, filha da puta Aí, grisão Tirou? Não dá pra tirar, não Coloca Não, não põe não, porque ele tem dente Ele corta, corta, corta a ferro, hein Ele tá com o pau aqui, porra Tá com o pau na boca Deixa aqui o pau na boca Ah, Bruno, vai pra trás, garoto Termina aqui, velho Tomou banho aí Por causa do peixe Tá na puta molhando, viado Termina aqui, velho Eu não quero ser molhado Devei um banho na cara Não te perda aqui, nada Que inteligente Passa a água pra lá Passa pra lá Tá bom, melhorou A gente quis deixar ele mais à vontade, porém É É Esse peixe safado aí Um pedaço de pau Caralho Ele tá virando o olho, mano É Essa porra é um exorcista, mano Tá de vermelho, né Na foto Tem que pegar alicate, velho Tem que pegar a estranca, pirou Ué Sempre que eu souber com ela Ele vai foder gostoso, não vai É É Tá puto Aí pode tirar Não vai ter como Vai ter o que Vai ter o que Vai ter que sacrificar Por que, velho Esse aqui é o pau Ele tá sentindo sangue, caralho Tem que pegar Tem menino aqui no meio, Bruno Com alicate Deixa eu ver Se tivesse alicate ia ser rapidão, né, velho Dá pra ver Não tem alicate Não precisa segurar, velho Aqui é o pau, ó Aqui é o pau Dá um salto só aí Que foda é um anzol, velho Um anzol que é ruim pra caralho Tirar Tem que tirar a cama Então Também E aí, galera Tamo pescando aqui Não tem lei É pescador, ó o cara Abre a boca Abre a boca, cara Abre a boca, velho Abre a boca, filha da puta Abre aí, safado Ele tá fechando Enfia o pinto aí Vai, vai Abriu, abriu Vai Não põe o dedo aí, mano É Não põe tudo, filha da puta Para, velho Que paia, mano Olha isso Não tem como Tem que pegar alicate, velho Bota essa parte aqui, ó Onde? Para, mano Pega alicate, velho Coitado do bicho Vai roubar a boca Força, velho Força Não tem como, velho Tem Esse negócio aqui é muito assim, velho Vai você aí, então, Bruno Manda aí E a ferpa eu não deixo tirar E quando vai tirar Se desse para tirar Só se colocar dentro da boca Vou pedir alicate para o cara Pega Onde que? Pede lá em cima Lá em cima Vê a Marta Vê a Marta Você vai pegar uma chinela?